Estamos presos em um mundo bem longe da cidade bananeira E o único jeito de voltar é encontrar as pérolas secretas Porque o portal foi modificado para a família bananeira Então temos que encontrar olhos do Lopers, do Geladinho, do Kiwi, da Aninha e até do Lopers Reverso E ligar o portal para voltar para o nosso mundo, a cidade bananeira Lopers, eu quero voltar para minha casa, para o meu condomínio, minha caminha lá Mas como que faz para voltar? Ah, a gente precisa dos olhos, o problema é que eu estou sem nenhuma ferramenta Nem para eu ter vindo com a minha picareta Eu também não tenho Você conseguiu vir com ferramenta? Joga para cá isso, cara, joga para cá Ele tem mais de uma, Geladinho Agora sim Como é que você conseguiu, você veio com alguns itens? Isso é bom E onde que a gente encontra esses olhos? Então, eu tenho um mapa, como se fosse uma lista, os primeiros São os olhos do Lopers, esses olhos bonitos aqui Seu olho verde feio aí? Primeiro, a gente precisa encontrar um tesouro São três olhos do Lopers, três do Kiwi, três do Geladinho Infelizmente, temos que caçar três do Geladinho Também temos dois da Aninha e apenas um do Lopers Reverso Ainda bem que não tem um monte do Lopers Reverso, né? Isso é um caos Ainda bem E aonde que a gente encontra seu primeiro olho? É, aqui ó Tem dois aqui que eu não tô falando esse São os portais A gente tem que encontrar ou um templo do oceano O tesouro abandonado Mas aonde que tem? Você não tem um mapa aí? Você disse? Vem aqui, olha aqui, cara O oceano aqui Não, eu não tenho madeira, não tenho recurso Vamos pegar pelo menos um pouco de comida, né? Que eu não quero morrer no meio do oceano Ele tá acostumado com aquela vida boa, Kiwi Lá só no ar-condicionado da montanha dele Aquela caminha velha E aí ele tá agora aí Não sabe nem pegar madeira mais Então tá bom, fica aí Que eu vou atrás de comida Já que você tá falando mal de mim Aí depois não vem me pedir comida, tá? Já que eu sou noob Ele vai roubar todos os fenos da vila E não vai querer dividir Isso aqui é posta correnta, cara Geladinho, pode dividir esses pão aí, cara Você que tá falando que eu sou noob Então vai atrás da sua comida, então Não, vem cá Vamos fazer só um barquinho E já vamos pro oceano Ou pelo menos tentar encontrar um barco do tesouro Toma aí, ó Peguei um pouco de pão pra cada um, ó Toma Um pouco Ele deu um pão Seu pão duro Divide aí, cara Toma, pronto Como você é gentil, ó Eu vou te dar carona no meu barquinho Vem, Geladinho, eu te levo, cara Vem, vem Vamos em busca de um barco naufragado Em busca de um tesouro abandonado Para encontrar um tesouro Que no caso é meus olhos Espero que não seja difícil de encontrar esse barco abandonado Não é muito difícil achar Olha ali na frente É, o primeiro Já vamos encontrar um tesouro abandonado Mas será que vai estar o olho ali? Não, eu acho que ali a gente vai encontrar o mapa Para ir atrás do tesouro, sabe? Esse meu olho O primeiro, pelo menos A gente encontra em um tesouro E não necessariamente no barco Hum, entendi Mas, Geladinho A gente pode encontrar seus olhos também Eu não queria falar isso agora Mas nos barcos abandonados A gente pode encontrar Aqui não tem nada Só que tem que dar sorte Será que tem mais um mapa aqui, ó? É, acho que esse barco aqui Não tem nenhum tesouro não, Lopers Uuuu, achei aqui, ó Tem um mapa do tesouro enterrado Tem um baú escondido aqui dentro Vamos andando Porque agora temos que chegar até o X Vamos, Kilby Pega o seu barquinho Eu acho, Geladinho Que está para essa direção aqui, ó Opa, está carregando O mapa está bem ali naquela ilha Cheia de árvores Lopers, eu estou achando que nesse mapa aí não está certo, não Não vai estar o olho ali E a gente não vai conseguir voltar para a cidade desse jeito, não Confia, Geladinho O olho está bem aqui, ó Está dizendo que está mais ou menos aqui, ó Nesse espaço Então vai lá que eu vou ficar aqui no barquinho Quero só ver se vai achar esse olho É um preguiçoso Agora é só a gente cavar para baixo Porque estamos em cima do X Ih, eu não tenho pá Vai, 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 vai Que coisa feia Fica quieto, cara Que agora temos que ir para um templo do oceano Ah, não Aquele templo é muito chato de ir Temos o primeiro olho do Lapeira Bananeira É, só falta 11 Vamos, Geladinho Não falta muito Chegamos no templo Kiwi, eu vi algo diferente na sua mão, cara Você não está mostrando todos os itens que você veio para cá, não De 20, a gente tem que enfrentar o templo Cara, você precisa dividir os itens, não é verdade, Geladinho? Vai, Kiwi Dropa aí, cara O que você tem? Isso é bom Vamos precisar É, gente Tem a armadura completa Não pode ser Não pode ter tudo também Uh, vai ter uma espada boa É, é item de ferro, né Mas é melhor do que não tem nada Agora Vamos acabar com o guardião E conseguir o próximo olho Eu não sei se está reparando, Geladinho Mas nos olhos do Lopers A gente se encontra na lava E locais de água também Por isso que estamos no oceano Hum, faz sentido Vai, 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 vai A gente só precisa conseguir quebrar Aqui Quebramos Vem, vem, vem Ele já vai estar aqui Temos que correr agora Deu ruim, deu ruim Quem que teve a ideia de vir aqui? Quem que teve a ideia? Toma Uou Olha ali Agora O meu fôlego está acabando Ah, não Pegamos o efeito Vamos dar o fora daqui, Geladinho Rema 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 E temos o segundo olho Só falta um E onde é que está o outro? Então Eu falei para você Que a gente consegue os meus olhos Onde é lava e água Os de água já foram Agora a gente precisa criar um portal Para o Nether Onde tem muita lava Ali a volta tem um portal quase inteiro Na onde? Vai para trás Vai para trás Isso, só vai reto agora Só vai reto Ah, estou vendo Ó, temos um portal aqui Aí aqui já vai preparando o isqueiro Eu tenho Ah, cascalho tem no fundo No tesouro eu peguei ferro Dá para fazer um isqueiro Será que aquele portal está inteiro? Olha isso Olha o portal aqui Que isso Está inteirinho o portal Isso é raro, hein Isso é raro Então liga esse portal logo Liga o portal logo Eu preciso de um flint Quebra cascalho Eu não tenho Eu só tenho ferro Eu vou lá para cima Ai, 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 ai Agora é só vir o flint geladinho Então vai quebrar daí Uma hora deve vir Uh, veio Agora sim Já vamos secando ali embaixo O problema é como, né? Eu peguei um pouco de madeira Dá para colocar isso O portal é gigante ainda Vamos ter que usar muito mais bloco Vem, vem, vem Entra aqui Aí, aí, aí Aqui está seco Pode entrar Vamos fechar a porta Agora estão preparados? Vai Isso não é bom Viemos direto no bastião Onde está cheio dos piglins Toma Não quero nem saber Vamos acabar com ele Vamos ter a volta Eu não sei qual a probabilidade De isso acontecer Mas o terceiro olho Que a gente pode conseguir No caso O que falta, meu Olho do Lopper É nesse bastião Só que esse bastião É uma loucura Aqui para cima pode ter coisa Pode ser para baixo Ou para cima Naquele centro Onde tem um monte de baú Temos que agora Geladinho E cavando Porque pode ter alguma sala Aqui, ó Alguma coisa secreta A gente tem que encontrar baú Ó, já encontrei um Um já está aqui de primeira Nem foi tão difícil Achou? É porque é só encontrar nos baús Já temos então Os três primeiros olhos Dolopeira bananeira Lopper Já temos os três primeiros Que é os seus olhos Agora o próximo vai ser qual? O meu? Não, cara É claro que não É o da Aninha Mas aonde que a gente encontra o da Aninha? O primeiro está aqui atrás Temos dois olhos secretos da Aninha Pode ir lá achar Que eu vou ficar aqui esperando Imagina na hora de encontrar o seu A gente deixar você sozinho É verdade Entra aqui Imagina pra pegar o do Lopper's Eversa Que eu não te falei Como que consegue o dele ainda, cara Já se prepara Vê que a gente precisa estar forte Até conseguir o do Lopper's Eversa Que lugar é esse aqui? É muito grande Só precisamos matar o Evoker Se a gente acabar com ele Os olhos vêm na hora Mas já achei um aqui Não, mas não é o do Machadinho não Tem que ser o Evoker Nossa, ele é muito forte Eu vou morrer Cuidado, eles são fortes Bem ali que ele está O problema é que eu estou fraco Eles são muito fortes Olha o que eu tenho aqui, ó Olha ele lá Vem aqui, amigo Vem aqui, amigo Eu vou comer uma maçã dourada Que eu achei Ah, bonito Então pode ir na frente, cara Pode ir na frente Olha lá no fundo Mas tem esses outros aqui Vou focar nele Vou focar nele Toma Toma Já veio o olho da Aninha Aqui, ó Olho da Aninha Corre, corre O olho da Aninha Agora é só ir embora De acordo com o mapa É aqui O que a gente veio fazer aqui no pântano? Ver sapo? Calma, meu jovem Calma O segundo olho que temos que caçar A Aninha Que está no pântano Vem numa casa de bruxa Porque você tem inveja do meu olho Fica quieto você Agora o Kiwi também tem três olhos Que temos que encontrar Para ligar o portal para a cidade O primeiro A gente encontrando uma mina abandonada É, Kiwi Você não tem os poderes da terra, cara Se prepara Que vai voltar sujo, cara De tanta terra Que a gente vai cavar Vamos cavar Em busca de uma mina abandonada Só continuar cavando Uma mina abandonada Mas cadê agora? Tem que fazer o que? Matar a aranha para achar? Não, não, não O primeiro olho Que a gente encontra Do Kiwi É nos baúzinhos Eu achei um baú Então pode ser que não venha de primeira É meio raro de aparecer Não veio Os baús que você encontrar Vai quebrando Porque senão a gente vai confundir Kiwi Tá cheio de aranha Não quero ir por aí não Vamos cavar pelo lado aqui Que tal ler nelas? Quebra esse spawn aqui Será que pra cá tem mais mina abandonada? Achou alguma coisa aí, geladinho? Ainda não achei nada Eu só quero um baúzinho Ó, aqui, aqui, Kiwi Pra cá tem coisa Mas não tem absolutamente nada Além de pedra Estamos descendo, descendo, descendo E já chegamos até nas cavernas verdejantes E nada de baú Kiwi, ajuda aí, cara Onde é que vai estar esses baús? Eu já vou começar Eu já vou começar aqui a explorar esse lugar Porque eu quero achar esse baú Opa, achei um baúzinho Parece que essa mina abandonada é grande Só falta achar o olho Não veio Mas adivinha o que que veio? O que que tinha no baú? Dois diamantes Uh, isso é bom Porque a gente tem que ficar forte Lembra que eu falei O baú que a gente vai encontrar Pro Lopers Reverso é gigante Ó, olha aqui Tem até um spawner Já achei duas maçãs encantadas Nos dois baús tinha Nossa, aqui é gigante mesmo Não, não, não Não, não Eu vou quebrar a spawner Eu vou quebrar a spawner Tem muita aranha Ah, por que que elas estão me focando? Opa, tem um baú Kiwi, kiwi Oh Encontramos o olho do Kiwi Aham Agora precisamos do segundo olho do Kiwi Mas vamos encontrar o olho dele na mansão de novo O primeiro já foi debaixo da terra E o segundo é no templo da selva E eu vim na mansão porque Olha aqui Do lado da mansão Eu tinha visto um templo Olha que doido A mansão ali do lado E o templo do outro Geladinho Cadê você, cara? Cadê você, Kiwi? Isso aqui, cara Estou aqui atrás Antigamente, antes de você conhecer a gente Kiwi, você vivia aqui, cara Agora você tem uma casa na árvore Já vamos pegar esse balde aqui Oh, de primeira Encontramos o olho Aí, Kiwi, oh Oh, oh Dois olhos já E onde que está o terceiro olho agora? Então No outro templo Só que é do deserto A gente vai ter que andar muito agora Cuidado com as TNT Geladinho Será que é aqui? Vamos encontrar Nada aqui Opa, pelo menos tem linha Dá pra gente fazer arco e flecha Nesse baú também não tem Uh, tá aqui o terceiro olho Do mano Kiwebas Agora que encontramos os três olhos do Kiwi Tá tudo liberado Pra achar os seus três olhos horrorosos Uh, finalmente Os olhos mais bonitos A gente vai achar agora Ah, fica quieto, cara O que foi, Kiwi? Você não quer achar o olho do geladinho, não? Ah, só porque já achou o seu Agora não quer achar o meu, né? É, só falta três do geladinho E um do Lopers e Verso Pega aqui Já vou fazer arco pra vocês Porque vamos precisar Onde é que ele arrumou uma bigorna, geladinho? Eu sei lá o Kiwi Ele tem uma mochila aí que cabe um monte de coisa dele O primeiro Vamos sair de um lugar drástico Muito quente Pro lugar muito frio Geladinho, leve a gente até o iglu, cara Você que sente o frio aí Pra qual direção que tá? Então, dá pra cá Kiwi, eu tô falando pra você, cara Ele tá completamente perdido A gente já tá um tempo andando na neve Meu pé tá congelando E olha isso Tô perdido Coisa nenhuma Vem cá, me segue Que a gente já tá chegando Tô sentindo Chegando aonde, geladinho? Não tem nada aqui Falei pra você que estávamos perto Opa, é aqui Tem a passagem secreta Vamos descendo Em busca de óleos Achamos Tá aqui Primeiro olho do geladinho Olha que coisa horrorosa O olho congelado É, por quê, né? Tá congelando minha mão Andamos esse tanto aqui, né? Vamos Eu usei o olho sem querer Eu acho que ele foi lá pra cima Agora temos que procurar o olho na floresta Não acredito lá Por isso que você perdeu o meu olho Eu joguei ele E ele foi parar dentro da terra Porque é um olho que funciona igual o outro Agora ele tá em algum lugar aqui Não acredito que você perdeu Se ele tá dentro da terra Como que vai achar? Não, cara Confio Deve estar nessa caverna aqui Será que ele veio pra caverna? Vamos ver se tá por aqui Aceita que você perdeu Que isso? Eu vim cavar Nossa, cheguei Você achou o Kewi? Aí O Kewi achou Ainda bem, né? Porque se depender de você A gente tem que achar agora geladinho Um barco naufragado Se você quiser O segundo olho Lopers Eu não acredito Você falou barco E de novo a gente tá aqui Não, calma A gente não vai matar Evoca Então a gente vai no templo da selva de novo? Não O templo da selva tá ali também Mas ó, lembra? Quando eu vim na mansão Eu vi o templo da selva E quando eu fui no templo da selva Olha ali Eu vi um barco inteiro Dois barcos Tem outro lá, ó Então a chance da gente encontrar aqui é alta Vamos ir nesse daqui da frente Ah, esse que você ia morrer Vamos ir nadando O problema é que a gente nada devagar Cadê os barcos? Olha esse navio E se não tiver aqui Tem ali do lado Ele não deve ser tão raro Vamos aqui, ó Já tem um baúzinho aqui Mais um Encontramos o olho dos piratas Olha, achei o mapa Ele fica nas águas Ele fica aqui, ó Nas águas geladas Geladinho Nas águas geladas O seu segundo olho, cara Tá, Lopers Mas esse foi o segundo Mas precisamos do terceiro E aonde que eu acho? Hum, calma Agora precisamos ir até um posto Pra quê? Pra abastecer o carro no posto? Não É o posto Pillager Aquela base dos villagers do mal Lá vamos encontrar o terceiro olho Aqui, Lopers Ó, tá aqui na frente o posto Pillager Ó, o baúzinho tá lá em cima, hein Vamos tentar chegar lá o quanto antes Cadê a entrada disso? Aqui, ó Entrei Já tô subindo Eu já tô subindo também O bom é que essa estrutura aqui é facinho E... Olha ali O terceiro olho O olho corrompido Agora, né A gente já veio aqui Não, não Corre Corre Explosão É a vingança dos villagers Eu tenho aqui exatamente Um, dois, três Os três olhos do Lopers Mais três do que o ídolo geladinho Nove Dez, onze Com os dois olhos da Aninha Mas ainda falta um Porque são doze olhos Exato São doze E falta o do Lopers Reverso E como que a gente vai conseguir? É, então Lembra que eu falei Que a gente tinha que se preparando Ó, já encantamos algumas armaduras Fomos achando tesouros Quando fui no Nether Eu consegui algumas areias Porque o Kiwi disse que já tinha a cabeça Como é que você conseguiu vir com a cabeça de Wither no inventário, Kiwi? Como o Lopers é do mal, né? Ele é reverso Pra gente conseguir a cabeça dele É só acabar com o Wither E agora é o último olho Pra gente ligar o portal Se preparem Eu tenho o Totem da Imortalidade Eu não tenho Temos o arco Vamos Nós três tá com o arco Não vai ser tão difícil não Vai lá Vai começar Tomara que ele ataca o geladinho Ele vem em cima de mim Pega o Wither Pega ele Ele é muito forte Aí, agora na espada Agora na espada Não, não, não Não preciso comer Só corre, geladinho Só corre Corre, corre, corre Come, come, come Não, 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 não Vem Eu que vou acabar com ele Oh, dropou o olho Dropou o olho Ainda bem que ele ficou com o geladinho Eu não tô nem o dano do Wither Se não fosse eu, né? Fazer o quê? Temos aqui Olha isso Um, dois, três, quatro, cinco Todos os olhos da família bananeira Agora vamos andar até o infinito e além Porque temos os doze olhos pra voltar pra cidade bananeira É, eu sei Eu sei que parece uma construção que eu faço Porque tá muito bonita Você não faz nem a metade disso aqui Não é verdade, Kui, não parecem as minhas construções? Fala assim, Kui, fala assim Aí, veio igualzinho as minhas construções, joelhinho Opa, um livro de fortuna três tem aqui Não, aqui vai ter muitos tesouros E aqui também, ó Parece uma mansão Só que essa O contrário dos pillagers É a mansão do bem E aqui a gente vai encontrar Villagers, tesouros e muitas coisas Olha isso Tem até um hotel aqui com um monte de cama O que é aqui? Aqui é o trono do rei Uh, gostei Nossa, olha a altura desse telhado Agora, cadê? Onde é que tá o portal? Eu não faço a mínima ideia Eu acho que ele vai tá pro outro lado Ah, por esse lado aqui não tá Vamos andando Ih, tem que dar uma de geladinha aqui, ó Vou quebrar toda a janela Eu vou subir as escadas aqui Vai que tá aqui em cima Lopers, achei Tá de brincadeira Foi o lugar que a gente entrou Só que a gente entrou embaixo O portal pra voltar Pra cidade bananeira Eu vou dar as honras Pega aí geladinho Os seus três olhos Kiwi, pega os seus três olhos Que eu vou ficar aqui Com os meus E eu vou colocar já O meu olho aqui Olha isso, que legal Ele se enlizando Ele se mexe, olha Sim, fica piscando Agora o próximo aqui Vai lá geladinho Coloca o seu aí Temos o poder de lava e água O poder de gelo Pra cidade bananeira Agora falta o poder de terra A força do Kiwi Ó, parece que são nossos rostinhos É literalmente nossos rostinhos olhando E agora, qual que falta? Agora tem o da Aninha Ó, Aninha aqui Nossa, gostei E agora O mais difícil O do Lopers e Verso Estão prontos? Sim Olha o do Lopers e Verso Vai Uuuu Olha esse portal Vamos agora pra cidade bananeira Uuuu Vai Que isso? O que que aconteceu? É, eu acho que o portal Até mudou Porque ele tá quebrado Ai, finalmente Voltamos pra casa Finalmente Não só na casa Mas no topo da casa do Kiwi Olha a minha casa Voltamos pra cidade bananeira Ah, se bem que aqui Eu tô vendo essa casa feia Do geladinho Eu acho que era melhor Ter ficado lá, Kiwi Que saudade Que eu tava dessa minha casa E feia sua casa Que agora eu vou dormir Aqui na minha casinha Que saudade Que eu tava dela Ele só vive dormir Tudo bem, né? Se bem que foi cansativo Eu também vou dormir Tchau, Kiwi Tchau, Kiwi Tchau, Kiwi Tchau, Kiwi Tchau, Kiwi